Olá, amigos da TV Boas Novas, programa Atletas no Ar, aqui é Marcos Grava, presidente da missão Atletas de Cristo, em mais um boletim especial a respeito da nossa missão. E a novidade desta semana é sobre a Expo Cristã que acontece no mês de agosto aqui em São Paulo, na capital paulista, de dezessete a dezenove de agosto, Atletas de Cristo estará presente com um estande e também com testemunho e os nossos atletas pra você poder conhecer e bater um papo. Então, se você está na região de São Paulo ou mesmo vem de outro estado e quer participar da Expo Cristã, guarde aí na sua agenda, dezessete a dezenove de agosto na capital paulista. Lembrando que o nosso congresso, o trigésimo quarto congresso nacional de Atletas de Cristo já está preparado, será na capital do Paraná, em Curitiba, no período de oito a dez de dezembro. Maiores informações, www.atletasdecristo.org. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim Atletas Noar.